A poucos dias do derby Benfica Sporting, o Curtas às Quartas entra nos relevados, veste o equipamento e dá toques na bola. Olá, sou o Edgar Pera e vou estar no Curtas às Quartas nos canais TVC. O realizador Edgar Pera é o convidado desta semana. O meu pai segue um futebol e no fundo percebi que era um tema que ele gostava de falar. O Sportinguista fala-nos da sua vida e da forma como encara o futebol através da curta-metragem Éz a Nossa Fé. Eu fui exatamente com o Nuno Melo a ver esta final. Filmava assim as pessoas darem conta disso. Eu estava assim com uma câmera e tal, fingia que estava a limpar o ecrã e estava a apontar a era para trás para as pessoas que estavam atrás de mim. E eu ia... Esta semana no Curtas às Quartas, Éz a Nossa Fé. Às 21h no TVC 2 HD.